Olá, bem-vindo a nossa série sobre baterias. Vamos dar continuidade a nossa série sobre baterias que existem no mercado para serem adequadas no sistema fotovoltaico off-grid. Para quem não viu o nosso primeiro vídeo da série, clique no link acima para assistir. Vale lembrar que, a decisão na escolha de suas baterias é primordial para um bom rendimento, prazo de manutenção, custo, duração e segurança. Em alguns casos, a escolha de uma bateria para uma determinada região do país, pode não servir para outra, dependendo do clima ou local onde a mesma será instalada. Vamos falar hoje sobre as baterias estacionárias comuns. São baterias projetadas para ciclos de descarga profundos, com materiais internos nobres, e placas de chumbo mais espessas, feitas para durarem mais tempo. As aplicações típicas de baterias estacionárias incluem sistemas no brakes, centrais telefônicas, alarmes, sistemas de som, energia solar e eólica, iluminação de emergência ou qualquer outra aplicação que demande uma corrente moderada por mais tempo, ao invés de uma grande quantidade de corrente por alguns segundos. Possuem filtro que impedem emissão de vapor da solução ácida, deixando passar apenas hidrogênio que não é nocivo à saúde, portanto podem ficar no mesmo ambiente de trabalho com pessoas, apesar de ser recomendável uma ventilação mínima também. Seus eletrodos são mais espessos que as automotivas e são feitas com chumbo de melhor qualidade, com liga chegando a 95% ou mais de pureza. Podem sofrer até 80% de descarga sem prejudicar sua vida útil, e suportam quantidade maior de ciclos de carga e descarga. Duram em média de 4 a 5 anos, dependendo dos ciclos de carga, temperatura ambiente e outros fatores que impactam na sua vida útil. A maioria dos fabricantes de baterias estacionárias estipulam 25 graus Celsius como temperatura padrão de funcionamento, por isso é interessante que as baterias estejam sempre em ambientes com ar condicionado. A vida útil de baterias estacionárias cai pela metade para cada 10 graus acima da temperatura padrão, e dobra para cada 10 graus abaixo. Por exemplo, se você colocar baterias que teoricamente duram 5 anos na temperatura ideal de 25 graus Celsius em cima de um forro, onde a temperatura no verão chega facilmente a 45 graus, elas irão durar cerca de 2 anos, levando em consideração apenas a temperatura e não outros fatores igualmente importantes como quantidade e profundidade dos ciclos de descarga. No próximo vídeo desta série, vamos falar sobre outros tipos de baterias estacionárias, para quem assistiu o vídeo até o final temos um um presente para você. Na descrição do vídeo, você encontrará um link para download. Trata-se de um guia sobre eficiência energética, teoria e prática, com 244 páginas. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe nossos vídeos e se inscreva em nosso canal. Boa leitura e muito obrigado por assistir nossos vídeos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho